Bom, gostaria de cumprimentar a todos do seminário. Meu nome é Fernanda Mota e eu sou doutoranda do PPG-GOC, UFMG. Meu trabalho é sobre a mediação cultural em aplicativos para mídias móveis de museus de arte, modos de ativação da experiência de usuários. Bom, então a questão das mídias móveis, elas vêm se tornando cada vez mais pervasivas e ubíquas, ou seja, estão em todos os lugares, simultaneamente, acessíveis a qualquer ponto do planeta. Em tempo real e também embutidas, inseridas dentro dos dispositivos que fazem parte do nosso dia a dia em sociedade. Desde 2009 que se busca desenvolver aplicativos para museus, mas no início esses aplicativos eram mais concentrados na transmissão de informações para o público, principalmente durante a visita nos museus físicos e passando informações sobre programação, localização de obras. Depois, com os avanços tecnológicos e a possibilidade de incorporá-los nesses aplicativos, se busca focar na experiência do público, experiências significativas para os públicos. Alguns desafios para esses museus de arte consistem na questão do distanciamento, que muitas vezes uma elitização da arte acaba provocando, as pessoas não conseguem se sentir conectadas conectadas com aquelas obras e com os conceitos que fundamentam as obras. Também uma sensação de isolamento, de estar solitário ali percorrendo e tendo a experiência de uma maneira solitária. E um certo anestesiamento que o uso do digital pode acabar provocando, no sentido de virar entretenimento e não fornecer uma experiência mais densa para os públicos. Então, diante disso, os aplicativos são pensados cada vez mais para promover mediações estésicas, que seriam mediações para desenvolver um sensível olhar pensante nos públicos. uma abertura, uma disponibilidade maior para ter experiências não convencionais, não lineares, de exploração, propositivas, até mesmo de estranhamento, que vão fazer com que as pessoas se sintam instigadas a procurar criar um relacionamento mais duradouro com a arte. O programa de pesquisa desse trabalho propõe, então, investigar que modos de experiência estésica vêm sendo ativados nesses aplicativos de museus de arte. É uma pesquisa exploratória de caráter qualitativo, baseada em observações sistemáticas desses aplicativos, nas plataformas digitais, e que o critério para estudo deles é justamente a proposição de experiências que saiam do convencional, que extrapolem esse caráter meramente informativo. Então, abordem a questão dos dados, dos artefatos digitais como objetos sociais, e não somente como dados, os usuários como protagonistas, os curadores como participantes, não como detentores do saber, como aprendizes também. E a gente vai entender também a dimensão social dessas tecnologias, né? Trabalhando com conceitos como gatekeepers, que são os sujeitos que conectam, que criam esses sentidos, influenciadores no meio digital, que vão ajudar o museu a fazer todas essas, criar essas camadas de sentido. Os projetos baseados em crowdsourcing, as práticas que vão engajar pessoas em torno de desafios dos museus, a questão do storytelling, que é a criação das narrativas, né? Transmídia, narrativas polifônicas, envolvendo múltiplas vozes. E tudo isso vai criar mediações culturais que vão gerar em torno de questões ligadas à sociabilidade, à personalização das experiências, né? A criticidade, ou seja, não ser experiências esvaziadas de sentido, ao protagonismo das pessoas. E eu vou analisar alguns aplicativos, né? Um deles é o Mona Lisa Beyond the Glass, do Louvre, que usa a realidade virtual para promover uma exploração diferenciada, né? Em relação a uma obra muito conhecida e muito visitada, mas com pouca possibilidade de experiência. Exatamente por ela ser um ambiente tumultuado no Louvre, né? Onde as pessoas se amontou para vê-la, a experiência fica comprometida. Então, através da realidade virtual, busca se tornar acessível, ou quase inacessível, né? Ou pouco acessível. E as ferramentas permitem uma exploração imersiva, interativa, storytelling, né? Para criar uma experiência memorável. e atrai a questão dos nativos digitais e também, para muitas pessoas que não são, cria a possibilidade de experimentar uma tecnologia. Uma outra forma é a do Museu de Arte de Cleveland, que é um museu reconhecido, né? Pelo investimento nas mediações digitais. E ele cria uma derivação do ArtLens, que é o aplicativo principal, que é voltado para uma estação de trabalho remota, onde a arte e o acervo do museu está ali para intermediar as relações entre as pessoas. Então, entre as pessoas do grupo e entre as pessoas e o museu, através de curadorias colaborativas, de formas de expressão intra e intersubjetivas, que as pessoas vão usar essas obras para conversar, para criar conexões umas com as outras. A gente tem também a experiência do MASP Áudios, que eles criam áudios em realidade aumentada, expandindo conteúdos relacionados a obras do acervo em transformação e incorporando múltiplas vozes, não só de curadores, como artistas, professores, até crianças, né? Então, múltiplas camadas de significado vão sendo coladas, né? E a importância dos gatekeepers, né? Das pessoas formadoras de opinião. Por fim, a gente tem dois aplicativos produzidos por startups de tecnologia. Uma que vai sugerir um museu totalmente digital. É um aplicativo criado por uma startup da Argentina. E eles vão exibir arte cinética, criar experiências imersivas, usar a realidade aumentada para que as pessoas possam ter acesso a essas obras digitais, né? Fazer tours virtuais. E a outra, que é a startup ArtString, que é uma iniciativa de crowdsourcing, é de museus, através de aplicativos. Então, as comunidades de interessados, eles vão se unir ali, vão fazer curadorias, trocar, conversar, né? Sobre as obras de arte dos museus ingleses, expandindo os conhecimentos. Então, em síntese, né? O que a gente pode chegar a uma percepção de que esses aplicativos que abordam essas mediações estésicas, eles vão possibilitar formas de expressão intra e intersubjetivas para os usuários, eles vão estimular a experimentação tecnológica, o conhecimento das tecnologias, fomentar formas de aprendizagem autônoma, de livre escolha, onde as pessoas vão traçar suas trajetórias de aprendizagem. São aplicativos que buscam se incorporar às rotinas das pessoas, e não um distanciamento ou uma coisa inacessível, estar no dia a dia, naquelas ações diárias, como, por exemplo, uma reunião de trabalho, né? Através da internet. Há uma indissociação entre físico e virtual, fica impossível separar uma coisa da outra. E a ênfase é no engajamento emocional, né? Ou seja, a interpretação, ela é importante, mas ela, digamos assim, está condicionada a criar um elo emocional entre as pessoas e os acervos e os espaços, de forma que elas compreendam a importância disso para a vida delas, para a vida em comunidade. Então, esse é o resumo do meu trabalho. Obrigada pela atenção. Obrigada pela atenção.